Eu sou a Leuzbete Carvalho, mãe do João Bosco, da dupla João Bosco e Vinícius. O João, ele quando criança, ele era tranquilo. Ele começou a ir na escola com 4 anos, junto com a Laura, irmã dele, e começou a tocar violão com 8 anos. Sempre fazia arte normal de criança, né? Mas ele era bem tranquilo. A mania que ele tinha era de fazer careta na hora das fotos. Sempre ele estava fazendo uma careta, mas o que ele mais gostava de fazer, ele gostava de andar de bicicleta, de tocar violão, de jogar bola, brincar com os amigos. Todas as brincadeiras que existiam, eles gostavam de fazer, entre com as irmãs, com os primos e com os amigos. Ah, são tantos, mas Roberto Carlos, Sérgio Reis, Cezé de Camargo Luciano, Estãozinho Chororó, Bruno e Marrone, Cristiano e Ralph, Chico Rei e Paraná, e mais alguns outros que eu não estou me lembrando agora. Olha, toda vez que eu levava ele ao dentista, ele ajudava o dentista. E ele falava que ele queria ser dentista. Desde criança ele falava que ele queria ser dentista. E também queria cantar. Eu me lembro que com 8 anos ele pediu um violão para o pai dele, e o pai dele falou umas coisas para ele, ele disse, papai, eu vou cantar, eu vou ser profissional na música. Bom, eu acho que para nós, família, para mim e por eles também, é um momento inesquecível, tem dois. Um foi quando eles se apresentaram ao Faustão para receber o CD de ouro, né? O disco de ouro. E o segundo foi quando eles participaram da festa do peão lá de Barretos, que, por coincidência, foi no dia do meu aniversário. O que me enche de orgulho como mãe é a pessoa, o ser humano, que ele se transformou. Uma pessoa honesta, uma pessoa que trabalha, que cumpre com suas obrigações, e que tem muito amor ao próximo. Ele é misericordioso, está sempre ajudando algumas pessoas. E, assim, o meu orgulho maior é que ele é uma pessoa honesta. Eu faço tudo. Não faço mais porque ele está longe de mim. Mas todos os dias eu peço a Deus e a Nossa Senhora que cuida dele para mim, naquilo que eu não posso cuidar. Eu daria a minha vida por ele e também pelas minhas outras filhas. Chorou E me xingando perguntou quem era a dona da segunda taça Você está sofrendo muito bem pra quem falou que já não me amava não me amava e eu me lembre eu sei lá e também